Diplomacia econômica e flexibilidade na abordagem da comunidade Bissau-Guinhense em Cabo Verde são motivos de regozijo nas relações entre Praia e Bissau. Palavras do embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde, condecorado hoje pelo Presidente da República com a medalha de primeira classe no término da sua missão em Cabo Verde como primeiro embaixador residente. Uma condecoração com a medalha de primeira classe que atesta o novo rumo na cooperação entre Cabo Verde e Guiné-Bissau. Com efeito, diplomacia econômica e excelentes perspectivas de ligações marítimas entre os dois países para breve são dois marcos do legado do primeiro embaixador guinense residente em Cabo Verde. Acrescente-se ainda a troca de visita dos dois chefes de Estado, assinalando um marco histórico e uma nova largada na cooperação entre Praia e Bissau. Esta distinção do diplomata Bissau-Guinhense é a cereja no topo do bolo de uma espécie de segunda lua de mel nas relações Praia e Bissau. Acabámos por ficar mais contentes ainda com o último zítero do Presidente, o Presidente Humer Chacoembalo a Cabo Verde, que impulsionou com o seu homólogo a diplomacia econômica. Nas nossas ilhas, com os barcos de pequenos portos, que todas as vezes assistimos mortos, esses barcos que vão para a Guiné-Bissau poderá ser um alívio. É uma parte da cooperação entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde que nós vamos deixar como um legado muito importante na área econômica. Se no passado tivemos uma história em comum que ainda está muito ligada à consanguinidade, hoje em dia podemos dizer que com este novo restabelecimento de relações diplomáticas ficará para a história nos anais de diplomacia de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Muitas razões para se acreditar que haverá certamente um antes e um depois nas relações bilaterais entre os dois países e povos irmãos que reforçaram seus laços na luta comum pelas independências nacionais, a que urge dar continuidade. A flexibilidade na abordagem à situação da comunidade de Bissau-Guinense em Cabo Verde é mais um motivo de regozijo do diplomata de Bissau-Guinense que cessa funções em Cabo Verde após uma missão de três anos e cinco meses. E cada dia que passa estamos a ver que realmente há uma flexibilidade da parte do Governo de Cabo Verde, liderado pelo Sra. Sra. Primeiro-Ministro Ulisses Coréia Silva, em resolver as situações mais candentes da comunidade guinense. Queremos aqui testemunhar que em nenhum momento em Cabo Verde, desde a nossa instalação e também do próprio Consulado-Geral que me antecedeu, nunca tenhamos registrado alguma diferenciação cultural, diferenciação pela cor da pele, ou seja, em termos de justiça, em relação aos guinenses. E até agora, embora nós saibamos que tenham dificuldade de integração e documentação, mas até o momento não há ninguém que tenha sido expulso de Cabo Verde por não ter documento. Agora é materializar as intenções para dar conteúdo à nova fase na cooperação bilateral entre Cabo Verde e Guiné-Bissau.